Fala pessoal, interrompendo o feriadão dessa terça-feira para repercutir uma informação importante em relação à seleção brasileira, mas que afetaria diretamente o internacional. Como todos sabem, esta é a última Copa de Tite como treinador da seleção. Tite já anunciou que no final da Copa deixará o comando da seleção Canarinho e conforme o comentarista Caio Ribeiro, do Grupo Globo, ex-jogador muito conhecido, em live nesta terça-feira, live do Cartola, promovido pelo Globo Esporte, ele afirmou que Mano Menezes, treinador do Internacional, será o próximo técnico da seleção brasileira. Aliás, eu vou ler para vocês o que exatamente ele disse, abre aspas, não é nem só opinião, é informação. Quer que eu fale quem vai ser o próximo treinador da seleção brasileira? Mano Menezes. Me cobre daqui a pouco. Mano Menezes será o próximo treinador brasileiro numa dobradinha com André Sanches, que será o próximo diretor da seleção brasileira. Daqui a dois meses vocês falam se eu estou errado ou não, fecha aspas, disse Caio Ribeiro, então, nesta live. Obviamente, ele é comentarista e como comentarista ele costuma dar opiniões, é normal, é a profissão dele, mas me chamou atenção ele falar com tanta convicção e dizer que é informação. Mano Menezes é inegável que fez um ótimo trabalho no Campeonato Brasileiro deste ano, maior pontuação do Internacional na história dos pontos corridos, 73 pontos e é natural que esteja em evidência, mas é importante nós ressaltarmos alguns pontos. Primeiro ponto, Mano Menezes recém renovou o contrato com o Internacional, então, tem contrato ativo até o final de 2023. Outro ponto importante, Mano Menezes está muito feliz no Internacional, ele já destacou isso diversas vezes, inclusive após a última partida do Brasileirão contra o Palmeiras, a filha dele, que também é assessora de Mano Menezes, foi para as redes sociais emocionada, chorou, disse o quanto seu pai está feliz, está realizando um sonho de retornar ao Internacional. Então, Mano Menezes está realizado profissionalmente, mas repito, me chama atenção ele, Caio Ribeiro, que é um nome tão conhecido da nossa mídia esportiva, bater com tanta força atenção nisso e afirmar, que é uma informação. Outro ponto a ser analisado, Mano Menezes nega, Mano Menezes afirma que não recebeu contato nenhum da seleção. Quem também nega é a diretoria do Internacional, que disse que não sabe absolutamente nada sobre o assunto. Além de mencionar o Mano Menezes como futuro técnico da seleção, como substituto de Tite, Caio Ribeiro também citou o nome de André Sanches, ex-presidente do Corinthians, e disse que ele será o próximo diretor da seleção brasileira. André Sanches foi para suas redes sociais, mais especificamente para o Twitter, e disse o seguinte, abre aspas, meu Deus, Caio Ribeiro deve ter ido na cartomante ou viu uma bola de cristal. Então, assim, todos os lados negam. André Sanches nega, Mano Menezes nega, a diretoria do Inter diz que não sabe nada, mas Caio Ribeiro afirma que o substituto de Tite no próximo ano será Mano Menezes, treinador do Internacional. E aí, torcedor colorado, vai ou não vai? Não é possível que agora que está tudo tão bem encaminhado, que agora que o Internacional tem um treinador firme, que conhece a aldeia, como dizem alguns colegas de imprensa, que faz um grande trabalho. Agora que o Inter vai conseguir ter uma continuidade de trabalho, não vai começar um novo ano com uma nova aposta, o treinador acabe saindo. Então, torço para que a informação que Caio Ribeiro deu não esteja correta, que a fonte dele não esteja certa e que Mano Menezes continue no Internacional em 2023. Mas, aproveita e diz aqui nos comentários, se Mano Menezes sair do Inter realmente assumir a seleção, afinal, não é um convite para outro clube, é a maior honraria que um treinador brasileiro pode ter. Quem tu gostaria que o Internacional contratasse? É um cenário hipotético, vamos torcer para que não aconteça. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!